Olá pessoal, beleza? Essa aqui é uma Explorer 2022 e hoje eu vou mostrar para vocês como que tira o door handle, a maçaneta dela da porta. Esse sistema aqui é 2022, mas até 2023 é óbvio, mas as mais velhas também, acho que 2020 mais ou menos, 2019 é o mesmo sistema também para poder tirar. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai tirar a maçaneta da porta, ok? Nós vamos começar com uma chavinha, ela é a número, essa é a 5, os caras americanas geralmente são as medidas diferentes. Ok, óbvio que é a borrachinha que eu ia poder soltar, vou tirar ela aqui, e aí dentro lá tem um paracusinho 5, então nós vamos colocar a chavinha lá dentro, ok? Ok, o segredinho dela é o seguinte, ó, o que a gente tem que fazer ela? Não só desenroscar o paracus aqui para depois tirar, porque aí a trava dela cai para dentro, ok? Então é o sistema dela, a gente vai ter que segurar ela puxada aqui para fora, ok? E aí a gente vai desenroscar aqui, ó, vai desapertando ela, viu? Ela pula fora sozinha e a trava dela fica para cima. Você tá vendo ela? Aí, ó, tira ela fora aqui. Ela tem um fio ligado lá dentro, lógico, né? Eu tenho uma aviação, não só aquelas umas que viram por fora, ela tem que ser desligada por dentro. Então você tem que desmontar a parte do painel lá dentro para poder desligar a ficha dela, para desligar o fio dela. Caso alguém não souber desmontar por dentro lá, que é simples desmontar. Caso alguém não souber, faça uma mensagem e eu faço um vídeo desmontando o painel da porta lá dentro. Mas hoje a finalidade é mostrar como tirou o painel dela, ok? Ok, aí fica essa pecinha aqui, normal. E, ó, a gente vai tirá-la por aqui. Eu tô usando uma chave assim porque eu vou pintar a porta, né? Eu vou pintar as duas portas. Mas o bom é usar uma chavinha, pôr no tape na ponta, uma chavinha plástica para a porta, eu não vou riscar a porta, ok? Aí tá, ela tá tirada, a macineta tá fora, ok? Ah, como eu falei, se quiser tirar completamente, ela tem que desmontar o painel da porta lá dentro para poder desligar a ficha dela e tá pronta, vai? Ok. Vamos supor que você terminou o trabalho e vai montar ela de novo. Simples. Vamos colocar a peça de volta. Joga uma macineta aqui. Tá vendo? Ela vai ficar aqui, ela não entra. Tá vendo? Por quê? Porque você tem esse apertado, porque ela já entrou dentro da trava lá. Acontece o seguinte, se você tira ela com ela abaixo, quando você for colocar isso aqui, ela não vai entrar. Tem que desmontar a porta ou jogar a trava para dentro ou pegar uma chavinha e puxar o grampo de volta para cá para ser apertado. É um trabalho danado, ok? Então, o sistema dela é esse aqui. Então, para colocar ela, dá uma olhada. Vamos ver se dá para ver direito ali. Segurando um pouquinho, pressionada para dentro, aí vai apertando. Apertando. E aí, deixa eu ver se você quiser. E aí, deixa eu ver. Ela não pegou oio da tarbina não, carinho. A gente vai apertar aqui. Um cachorro ali, normal. Ah, ele vai desapeitando ela aqui, ó. A gente vai desligar a ficha, tem que desmontar o painel da porta por dentro. Caso vocês não souberem desmontar ou tiverem alguma dúvida, façam uma mensagem, façam um vídeo ou expliquem como é que vai para eu poder tirar a maçaleta da porta. Beleza? Mas, por enquanto, é isso aí. Ok? Beleza, galera? Vamos ver isso aí. Eu andei um pouco sumido, mas eu vou ver se a gente começa a colocar um vídeo, pelo menos um vídeo por semana de alguma coisa, fazer algum detalhe. Beleza, galera? Valeu, fica com Deus aí.